Hey pessoal, sejam bem-vindos a Persona 5 Royal! E cara, como é bom ver essas coisas sendo completas tudo em um só dia! Tão satisfatório! Ai, que eu amo esse jogo! Cheguei, Sojiro! Você fez bem hoje, está cansado? É, né? A gente só fez um palacenteiro em uma... Eu tô super de boa, Mona! O Calicard já tá pronto! Essa foi rápida! Quer dizer, eu já escrevi três dele antes, não foi? Mas você mal fez uma boa sentença em algum deles! Você não precisa falar isso! Enfim, relaxa, Ryuji! A verdadeira pergunta aqui é... Quando iremos para o quarto da Futaba? Bem, hum... Eu acho que o nosso líder que deveria decidir... Olha só que ele tá sendo relaxado agora! Mas eu realmente acho que deveria ser ele! Vocês não concordam? Absolutamente! Não temos escolha se não esperar por ele! Está tudo na sua smalljack! Está tudo na sua smalljack! Parece que uma tarefa muito importante que foi empurrada em você! Não tem ponto em pensar agora, mas... Nós temos que fazer isso! Uma vez que você tenha feito a sua mente... Só dê a ordem como usual, no hideout! E bom, eu... Normalmente iria direto no dia seguinte, assim que ele tivesse uma chance... Mandar o Colin Card e ir para o Palace da Futaba, mas... Eu tenho planos para esse episódio que envolvem... Nos preparar completamente para esse Palace, que vai ser um Palace... Muito... Ou melhor, uma boss fight muito complicada! E pra isso, para se preparar, nós precisamos, em primeiro lugar aqui, instalar o nosso videogame! Sim, nós queremos jogar alguma coisa para poder desestressar de todo o tempo que a gente ficou dentro daquela pirâmide! É importante nossa saúde mental estar em dia para enfrentar esse boss! Então, vamos começar jogando um joguinho que nos dá guts e o passa maravilha de status, finalmente! Bom, nós vamos jogar o Star 4 News! Esse jogo é de batalhas espaciais, não é? Eu acho que... Isso que você está controlando é uma espaçonave... Uau, você está destruindo seus inimigos! Nada mal para quem começou agora! Não tem mais nenhum inimigo na tela! Você venceu! Espera, o quê? Esse troço é enorme! Deve ser um chefão! Ei, eu acho que você deveria mirar naquele núcleo dele! Agora é só apertar X várias vezes que a gente consegue derrotar ele! Meu Deus, essa é a maior dificuldade de personal 5! Ah, consegui! E se você consegue isso, você consegue derrotar o boss final! Que incrível! Você destruiu ele! Uau! Você acabou com esse nível! Eu estou impressionado! E eu aposto que pular de um inimigo para outro ameteu o seu guts! É! Não exatamente pular de um inimigo para outro, mas vocês entenderam! E agora, nós zupamos o nosso guts de fato para o nível 4! O que nos vai permitir abrir janela para um próximo Confidence que nós já estamos esperando há séculos para começar! E agora vamos poder finalmente fazer isso! Mas não antes de receber uma ligação do Yusuke! Quem é que pode ser essa hora? Olá! Eu vou invadir a Eulé Blanc amanhã! A sua casa, ela é bem calorosa, digamos assim! Eu vou levar um livro caso você não queira ficar um tempo comigo! Blá, 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 blá! Yusuke tá vindo! Tá bom, vamos dormir logo porque amanhã vai ser um longo dia aí! Bom dia, mona Faltam só mais 20 dias até o prazo Você vai enviar o caulicórdia Meu Deus, cara Só me dá bom dia Enfim, parece que o Yusuke tá aqui embaixo, né? Então vamos sair com ele Ou melhor, ficar aqui em casa com ele Porque está chovendo Que época melhor para se ficar aqui Com um amigo lendo livro sobre arte Do que agora Eu estava esperando por você Oh, e eu trouxe um livro de arte também Que eu gostaria que desse comigo Tudo bem, nós vamos E consequentemente aumentar o nosso charme também com isso Não, você já sabe como é que vai ser Não é o mesmo evento idêntico Mas, hein, a gente também está lendo livro de arte O clima está ficando Deveras quente ultimamente Agora seria uma boa época Para tomarmos sorvete É engraçado como aqui é o oposto Que estamos vivendo agora Do inverno Você deveria comprar um ar-condicionado Se comprar, eu visitarei aqui mais vezes Só vai pra uma biblioteca, cara Hum, entendo Eu não tinha pensado nisso Sim, eu poderia ir para escapar do calor E ainda ler um bom livro Olha só pra nós Dois caras Dois caras lendo um bom livro Mesmo com o videogame do lado Quem precisa de jogos e diversão Quando se tem um companheiro de leitura Oh, veja a hora Estou vendo E agora que nós chegamos até aqui Eu me sinto um pouco vazio em dizer adeus Mas eu imagino que você não tenha planos para depois Não, na verdade eu tenho planos sim Os que desculpa Entendo Mas que pena Suponho que eu tenha pedido muito de repente também Sinto muito Agora eu irei para casa Tchau, tchau Antes de ver outra hora, cara Desculpa Eu sei que eu não estou investindo muito pontos De conforto de você e tudo mais Ou melhor Eu não estou investindo muito do meu tempo Para sair com você Mas eu juro que em breve isso vai mudar Porém por hora Temos um grupo do Zap para ler Ei, eu soube que as informações de uma companhia Foram liberadas por aí Foram vazadas Sim Parece que eles estão lidando com problemas Na corporação De divulgar as informações Ahm Isso é um escândalo que começou agora As pessoas estão se perguntando se foi Média Você acha que foi Média Hum Eu acho que não Parece que É uma coisa bem pequena para eles se importarem Diferente do que eles estão focando agora Ah, então é isso Então não foi Média Cara Eu já estava pirando aqui Mas falando sério É meio difícil de não se preocupar com uma notícia dessas agora hoje em dia Às vezes a reação das pessoas para isso é simplesmente de pedir ajuda aos Phantom Thieves Precisamos achar um jeito de alcançar as expectativas deles Ei, você deve ter alguma armadura suja aí, né? Eu tenho sim, Mona Muito obrigado por me lembrar Eu tinha que fazer isso já Eu já estava quase me esquecendo É Nós temos roupas para lavar Porque queremos equipamentos melhores Se possível Para ir para o Palace Então Vamos apenas aproveitar o nosso tempo Hoje nós vamos fazer muita coisa, cara Nesse episódio Acreditem em mim Primeiro Ahm Eu vou colocar umas coisas aqui para lavar Mas não eu Nós vamos Primeiro selecionar aqui o que eu quero Botar Eu tenho muita coisa Eu vou colocar um de cada Porque assim pelo menos eu tenho uma variedade depois para escolher no que eu quero Porque eu não sei o que essas roupas vão se tornar Quando elas forem limpas E... Mais um item Vamos botar esse Wolfs aqui Pronto E agora que nós temos os quatro Nós vamos na verdade gastar cinco mil yen Para chamar a Kawakami para cá E pedir para ela fazer isso para nós Nós conseguimos isso depois de um tempo no seu Confidence Então Ainda bem que nós já estamos nesse nível Poderíamos estar no nível melhor Porém não é o caso ainda Então... É... Kawakami Eu preciso que você lave essas coisas e... É, tudo bem Eu posso pagar os cinco mil yen Sem problema Toma aí Tô cheio da grana Roubei de muitas Shadows Shadows? O que que é isso? Você não precisa saber Mas é bom você fazer um bom serviço Viu mulher? Porque eu tô ocupado E eu tenho mais coisas para fazer De Fertaltef e salvar o mundo Não... Não ligue para essa parte que eu falei agora Esqueça a parte do salvar o mundo Eu sou só um adolescente normal Vamos agora Não era para cá que eu queria vir Meu Deus do céu Era para a kit de hoje Droga Eu gastei mais dinheiro De passagem Burro Bom Agora que estamos aqui Nós vamos na verdade Antes de ir para Velvet Room Que nós vamos Passar um bom tempo lá daqui a pouco Nós vamos aqui na loja da Target Ou... Targeto Ou sei lá O que vocês quiserem chamar aqui Dessa loja aqui Na verdade seu nome é... Eu não sei de canji É... Eu quero vender alguns itens Porque eu preciso de pontos Eu não sei... Eu não faço a mínima ideia De quantos pontos eu tenho Então... Vamos só vender tudo e... 240 pontos Minha nossa Ah não Na verdade já tinha 60 pontos Nice Aliás 50 pontos Vamos ver aqui Esse é o item que eu quero E da Tens Belt Que dá alto Massacrucagem para todos No início da batalha Esse item vai ser Essencial Para a batalha no Palace Nós vamos depender muito Da agilidade que ele vai nos dar Para poder desviar De alguns ataques do boss Enquanto esses outros aqui São mais para Momentos fora do... Do Palace em si Ou melhor Não nessa batalha em específico Mas eu vou pegar de qualquer jeito E agora sim Eu sou satisfeito com a minha compra Nós agora vamos para A Velvet Room Fazer algumas fusões E acreditem em mim Vocês vão querer essas fusões Se vocês estiverem no meu nível Principalmente Eu não vou upar Eu não upei muito Eu não estou no nível certo Para ir contra esse boss Eu estou alguns níveis abaixo Para falar a verdade Então... Vai ser um desafio maior ainda Se não tivermos Algumas personas bem bons Para nos ajudar aqui E é o que nós vamos fazer agora Personas adequadas Para essa batalha Olá Igor Ela vai muito bem Obrigado por perguntar Bom Eu vou pegar primeiro aqui O persona que eu preciso Para isso Eu tenho todos os outros Eu acho Mas está faltando umzinho Em específico Para a gente poder Fazer as fusões Que eu quero São duas fusões São... São dois personas Em específico Que eu quero aqui Para essa batalha E nós temos ele já Na real É só um persona Que eu quero Mas de qualquer jeito Agora vamos começar a fusão Eu primeiro usaria Ruapo Junto com o Closso Para termos 70 O persona nível 20 Que pode não parecer Grande coisa Mas acredite Ele é Ele tem o counter Que dá 10% de reflete A dano físico É... Não é muita coisa Não... A gente mal vai usar isso Talvez Mas... No nível 27 Ele tem uma habilidade Muito importante Que vai ser chave Para essa batalha Charge Que multiplica em 2.5 O dano de qualquer Habilidade física E vai por mim Vocês vão querer Essa skill A todo custo Se vocês quiserem vencer Nessa boss fight Do Palace da Futaba Ela é essencial Para essa batalha Se você estiver No meu nível Jogando nas mesmas Condições que eu No Merciless E tudo mais Vai ser um grande desafio Essa batalha Eu já vou adiantar vocês Devido ao fato De estarmos jogando Em um nível Abaixo do recomendado E também pelo fato De que não temos Como fazer personas Com uma habilidade física Muito boa Como um persona Com o Triple Dell Por exemplo Então... Como não temos isso Ao nosso dispor Nós vamos usar E abusar do Charge Que eu não queria Nível 29 Para o 70 Que é uma pena Porque... Enfim... Não para essa batalha O Rebellion Não vai ser bem útil Nessa batalha Porque ele dá crítico E a gente não vamos Assertar crítico Na Shadow Mas... Mas... Do 70... Do 70... Então... Não só... Nós vamos usar o Rebellion No Charge No Charge E o Tarukaja No Joker No Joker E cara... Ele vai sumir Ele vai sumir Mas se vocês estão aqui Preocupados em saber Como derrotar o boss Do Palácio da Futaba Nós iremos Apenas de Charge E Tarukaja O tempo inteiro Ou melhor Matarukaja Com o Jikaku Tsen Que nós conseguimos No último episódio Nível 27 Para ele Liberando uma Tarukaja Para nós E é isso É só essa fusão Que nós teremos Só esse Persona No caso Que nós teremos Maracunda É uma ótima habilidade Eu acho que eu vou Colocar ela no lugar Do Taunt Porque eu não quero Forçar um Persona Ou uma Shadow No caso A nos atacar E... É Ela aprende a matar O Kaja No nível 35 Mas não é um Não é um problema Para nós Nós não precisamos Upar ela até o nível 35 Porque o Jikaku Tsen Tem uma Tarukaja E agora Para completar isso daqui Eu vou pegar um Persona Que tem resistência Várias habilidades De dano físico Ah... A principal ele não tem Mas... Ela tem o Rikarm Não, não tem Eu também quero o Rikarm Aqui Eu não sei que Persona Eu tenho que tenha o Rikarm Ah... Eu acho que o Rakshasa Tem... Aqui tá o Rakshasa Ele tem... Isso, perfeito Não o Rikarm Mas ele tem resistência A dano físico E eu quero ele Ele tem resistência A dano físico E nullify a dano de Bullet É perfeito E agora um Persona Com o Rikarm Ah... Que Alpi? Não Confundi totalmente Ah... Makamei Não Fulk Também não Ai caramba Suzaku Não Pera A Phoenix tem É, ela tem Ela aprende no nível 23 E ela tá no nível 22 Vai ser perfeito Eu posso mostrar pra vocês também O novo sistema Da Velvet Row O Gallows Nossa, perfeito Eu vou matar dois passarinhos Com uma pedrada só Essa expressão é muito cruel E obscura Mas... É Vamos usar o Gallows aqui agora Que é uma... É basicamente deixar o seu Persona mais forte Nós vamos upar ele Eu vou usar... Deixa eu ver O Andras talvez Eu não preciso do Andras Perfeito Com o Gallows Eu posso aumentar não só os status do meu Persona Como também o seu nível E... Nós vamos usar isso Para poder fazer a Phoenix subir de nível Conseguir um pouquinho mais de dano mágico E também Principalmente o Recarme Que vai ser uma habilidade muito útil aqui Já que a gente só tem Um itenzinho de reviver Ou nem isso Eu não lembro Mas... É, eu não... Eu já tô prevendo que nós vamos morrer muito Nesse Palace Nessa Boss Fight Então, só por precaução Teremos um Persona aqui Que vai cuidar de ressuscitar todo mundo Em troca de bastante SP Mas aí está ela Behold Phoenix Com o Recarme E eu vou colocar no lugar do Medea Porque nós já temos o Medearoma Então, não tem necessidade disso E ela aprendeu o Fall Breath Eu não vou usar isso Aumenta a chance de refrigir Aumenta... Eu não vou precisar disso Com agilidade E mágica A Phoenix vai ser não só um Persona muito bom Graças ao seu Recarme Mas também vai ser muito útil nessa batalha Vai por mim Eu posso fazer alguma fusão com ela aqui? Com... Não Não vai valer a pena Não vai valer a pena Vamos só ficar com esse set de Personas mesmo Eu estou com uma equipe boa Não é a melhor equipe de todas Porque, de novo Não estamos no nível adequado Poderíamos ter Personas bem melhores Se tivéssemos Três, quatro níveis acima E seria o nível adequado Para lutar nessa Boss Fight Eu queria ver se eu... É, eu acho que eu tenho todo mundo Que eu preciso aqui Regency, whatever Mas eu tenho Midiarama Eu tenho resistência A danos físicos de bonus Tenho Recarme E eu tenho também Assault Dive E Matarukaja Está tudo sob o controle E essa batalha Está no papo para nós Vamos embora daqui agora Porque não precisamos mais perder tempo Aqui na Velvet Room Yeah Ok Agora que os preparativos Estão quase prontos Tem uma coisinha Que eu deixei de mostrar para vocês Que eu trouxe lá da Velvet Room Que é ela A Rua Paul Ela é o melhor Persona Mesmo nível 9 Ela vai dar uma surra Naquele Boss Brincadeira Ela só porque é do Confidence Handed E a gente vai fazer esse Confidence Hoje à noite Sim Nós vamos para lá Agora mesmo Na loja de Airsoft Untouchable E nós iremos Começar o Confidence Com UI Finalmente Vocês disseram tanto Por que eu não fazia Logo o Confidence com ele É porque não dava Eu precisava de Guts Nível 4 E agora nós finalmente temos Porém Não é o suficiente ainda Eu quero mais uma coisinha Antes de começar Esse Confidence com ele Eu tenho que comprar Algumas coisas Porque Essa batalha Contra O Boss Que nós vamos enfrentar Requer Armas boas Vão por mim Vocês vão querer Equipar Todo mundo da sua equipe Com as melhores armas Que vocês puderem comprar Então vamos começar aqui Com o Eliminator Para o Joker Ela com certeza é melhor Do que a atual Que nós temos Que é muito fraquinha O Hellfire Para o Ryūji A nossa equipe Talvez não seja essa Eu tô em dúvida Entre botar o Ryūji Ou a Makoto Mas a Makoto Já tem uma arma Muito boa pra ela Então não tem que me preocupar Com isso O Ryūji é que tava Meio fraquinho mesmo A Anne E o Yusuke Rebel Rifle Pronto Pronto Temos as melhores armas Que o dinheiro pode comprar No nosso atual nível E agora sim Nós não iremos embora ainda Na verdade Deixa eu equipar Isso daqui no Joker Porque eu equipei em todo mundo Mas eu esqueci de equipar nele Olha só pra isso Cara Praticamente 50 de dano a mais Isso vai ser muito Eficiente nessa batalha E agora Vamos falar com o Ui Então Por que você veio? Eu quero falar sobre aquela Bolsa E o Ui Você se lembra? Então é isso Aquela era uma arma Customizada Que eu modifiquei Eu tinha um cliente Que estava interessado nela Você me ajudou Escondendo ela Pra que eu não fosse pego Por aqueles detetives Agora você é um cúmplice Sabe? Então é bom não me entregar Eu tenho câmera de segurança Aqui Ahn Bom Sabe Ui Eu sou um cara que É bem interessado em armas Eu acabei de comprar várias Com você e tudo mais Então Eu posso fazer um acordo com você E não falar nada Se Você cooperar comigo também Não me olha assim Você sabe que eu quero Quer conversar lá nos fundos Claro Desde que eu não seja morto Por você testando armas Quem é você? A sua idade? Hum Bem Eu acho que você tem o coração de um entusiasta Você é um cara estranho Você é um cara estranho Você é um cara estranho Espera um minuto É, isso pode funcionar Ei, eu posso dar aquele desejo de você Mas você melhor ter o dinheiro Eu acho que você tem o dinheiro de vez em vez. Por exemplo... Você me ajudou com o meu negócio. Puxando caras, destruindo evidências. E como recompensa, eu te apresentarei ao menu especial. Com preços bons para um punk como você. O que você diz? Não é ruim, né? Isso é de uma forma de saber, e você não precisa saber. Tem que lutar contra o mal com o mal. Preciso um pão de meu próprio. Não se fala com ninguém sobre isso. Entendeu? Só seguem meus ordens. Agora, o que vai ser? Vai tomar meu negócio ou não? Isso é tudo bem. Ok, eu vou trabalhar com esse menu especial para você. Você deve ser agradecido. Parece que você tem uma arma de modelos em sua posse também. Os detalhes vão além de um simples hobby. Eu tenho certeza que algumas pessoas acreditavam que essas armas eram reales. Você vai me dizer como você procurou elas, não é? Você? Espirá-la. Eu sou você. Você é eu. Você tem um novo vô. Eu sou você. Você vai ser os vinhos da rebelião que se romper as suas caixas de captividade. Com a birth da Persona de Hanged Man, eu tenho obtido os vinhos de glória que vão levar a liberdade e a nova força. Eu sou eu. Tudo bem. Oh, sim. Quando eu não tenho nada de negócio, eu vou te fazer alguns treinamentos miscadais. Clean, corrigir. Tem muita coisa para você fazer aqui. Deve ser bastante emocionante para um entusiasmo como você, né? Ei. Esse é o meu número. Quando eu te enviar uma mensagem, é porque eu preciso de ajuda aqui na loja. Mas fique sabendo. Se você for pego ou coisa assim, você não sabe quem sou eu. Estamos claros. Se quiser alguma coisa, vai ter que trabalhar por isso. Tá legal, e quando quer o meu primeiro serviço? Eu quero parecer que eu tô animado, sabe? Meu Deus. Pega a neve, cowboy. Você tá indo bem ansioso nisso, não é? Eu te mando uma mensagem quando tudo estiver pronto. Espero contar com você, garoto. Ok. Isso é tudo por hoje. Vai para casa. E agora nós começamos um Confidence bem interessante. Eu gosto muito dele, cara. E por falar em Confidence que eu gosto, eu não gosto muito do Confidence da Kawakami, mas ela é muito útil. Ela é de longe um dos melhores Confidence para você ter em termos de otimização e combate e tudo mais. Se você quer ter a Kawakami para poder poupar um pouco do seu tempo. Não em combate em si, mas... Se você tem tempo, você investe em Confidence. E investir em Confidence, você melhora no seu combate. Então, depois... Ah, bom dia chat Vocês ainda não terminaram Achei ter dito que eu não era uma pessoa paciente Meu Deus, para de usar isso daí, cara É mó chato de editar Você disse que esperaria Então está indo contra a sua palavra agora Isso não importa Sim, acho que eu não vou denunciar vocês da polícia Ah, não Eu queria usar do it Mas não, a gente acredita em você É melhor não estar falando isso Só para poder evitar que eu entregue vocês Eu tenho provas contra todos Hã? Você tem provas? Não me subestime Alô? Vazar essa conversa do chat para a polícia É muito fácil Oh shit Cara, não Por favor, não me senta na mal Nós queremos muito te ajudar E, portanto, nós estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance Eu prometo você Por favor, acredite em nós Nós só precisamos de um pouco mais de tempo Eu detesto dar alguma coisa quando alguém insiste nela Então Por mim Tails Eu não iria para o palácio dela Até ela parar de encher o saco Mas Hoje Nós iremos sim ao palácio Pessoal Então Vamos reunir todo mundo aqui agora Morgana É bom você aprontar as mesas E o cobertor E compre umas batatinhas também Porque nós temos uma grande conversa com os membros dos Fatal Thieves Chama todo mundo, cara Embora você chegue aqui e chame Porque o que digita a mensagem Você não consegue digitar Você é empatinho Você não fala no celular Mas é Quando nós vamos encargar na sala do Futaba? Não tem problema em pensar agora Bem, eu tenho o card de chamada Então Deixe-me saber quando você decide Isso é diferente de casos passados Nós vamos enviar o card de chamada Direito à Futaba Quando nós o damos Nós vamos ir para ela Não haverá tempo para o trabalho de preparação Então Acerte-se que você está pronto Antes Eu não estarei tão preocupado com isso Se eu fosse você, Morgana Nós definitivamente estamos prontos agora Então senhoras e senhores No próximo episódio de Persona 5 Royal Nós iremos finalmente Roubar o coração de Futaba Sakura Em uma das boss fights Que eu mais gosto de ter Por tudo que ela representa Então eu espero que vocês estejam tão ansiosos quanto eu Para essa batalha Que vai ser incrível E eu vejo vocês No próximo episódio Onde iremos enfrentar A Shadow de Wakaba Ishiki Até lá Onde iremos enfrentar Onde iremos enfrentar A Shadow de Wakaba Ishiki Até lá Onde iremos enfrentar Onde iremos enfrentar Um ano